Fala, meus queridos amigos, eu sou o Felipe Andrade... Epa, peraí, essa fala não é minha? Merde, entendista Fala, meus amigos, bom dia Tô começando esse vlog aqui da escada do prédio Que eu vou lá buscar um amigo, o Felipe, do SEGA Retro BR Que doideira, né? A gente vai passar o dia jogando aí Pagou a luz aqui A gente vai passar o dia jogando um pouquinho de SEGA Vou botar ele pra jogar um pouquinho de Switch Vai ser massa Vou lá buscar ele, tá aqui pertinho e... Bom, bora curtir esse dia aí com a gente Esse encontro SEGA-Nintendo Vambora pro vídeo Tá muito bobo, né? E aí, pessoal? Tá aí o Felipe Cara, o Felipe é mais alto do que eu ainda Dois centímetros O Felipe tem 1,83, eu tenho 1,81 e a gente rouba no cabelo, né? É, gente Vai ser massa, hein? Vai, vai, vai Ansioso aí pra jogar... Vim em casa de nintendista? Jogar Dreamcast? É, o nintendista, o seguista veio na casa do nintendista pra jogar Dreamcast Essa galera da SEGA tá querendo me levar pro lado... Lado azul Lado azul da força, né? O real, o lado azul real da força, né? Né? Que a Sony até o... Até a Pua, ela roubou Pegou o azul, é Agora é branco, né? Entendeu? É, agora é branco Usou o azul um tempinho também Sim Tá certo, vambora, vai ser massa Tá, aproveitar aqui que o Felipe veio Já me deu a tortuguita e tudo, né? Eu também trouxe um presente pra ele Quero ver a cara dele ganhando esse presente aqui Como é que é o nome da rede do Wi-Fi aqui em casa? Hyrule Hyrule Hyrule, quando ele chegou ele falou Tipo, eu nem preciso perguntar se é Hyrule, né? Toma aqui pra você de presente, ó E o que que você acha disso aí? Caraca, que bonito, cara Ó, ganhei um Rupi É esse o nome? Tá rico, ó, uma Rupi Olha, cara, que bonito Chama de Rupi em português, né? É, cuidado só pra não gastar tudo Depois tu tá lá de marketing lá na Bannerácea Vê se tu compra umas bombas Tá perigoso o Rio, né? Comprar as bombas, as paredinhas Comprar as bombas, as paredinhas Muito obrigado, valeu, obrigado E um daquele lá Só que aí, mesmo com o Everdrive Tipo assim, tem jogos japoneses que não rodam No americano e tal, né? Mesmo com o Everdrive Alguns jogos de outras regiões não rodam Aí eu usava o meu Porque esse aqui é japonês Eu usava outro americano pra poder rodar esses jogos Aí depois seu amigo meu fez isso aqui pra mim A chavinha pra trocar a região Nossa, que legal! Aí fica americano e japonês Aí depois disso aqui eu não precisei mais Trocar de Mega Drive pra jogar certas coisas E o que que é essa entrada aqui atrás? Eu não faço ideia Porque parece uma entrada de controle, né? É uma entrada pra algum tipo de periférico Eu acho que é tipo Dessa pra aqueles modem lá que tinha no Japão Esse negócio assim deve ter E esse aqui é tipo o primeiro modelo do Mega Drive, né? O classicão, né? Tipo, cara, o estado dele Tá incrível Tá incrível Ele tá muito lindo Aí... Aí depois que eu consegui chaviar Eu peguei aquele modelo que eu tinha lá Sorteiei pra um quadrinho lá do meu canal O pessoal que me apoiaram Galera, tamo tomando cafezinha aqui Vendo os vídeos do Felipe Aqui, ó Além de ver o Felipe na tela Aqui ao vivo A gente assiste o Felipe Café da Manhã aqui, tá vendo? O café dele aqui, ó Dá uma golada aí Pra galera Tomei essa, haters Pronto, ó Casa de Nintendista é tudo diferente Fala, meus queridos amigos Eu sou o Felipe Andrade Epa, peraí Essa fauna é minha Hoje eu tô aqui pra falar de Sega, de Dreamcast e do quê? Cara, sei lá, gente Ó, agora voltando ao normal aqui da brincadeira, né? Tipo, cara, olha o que eu consegui fazer, ó Hoje a gente vai jogar assim, ó Vou jogar com o chapãozinho do Mário E o Felipe vai jogar com o Duluíde Olha que sacanagem, né? Chegou a cair no chão, por favor Olha que sacanagem, né? Tipo, vocês nunca mais vão ver isso na vida de vocês, cara O jeito é mão pirar depois dessa, cara Ó o que a gente vai jogar aqui hoje, ó Tá aqui a delicinha O Dreamcast que o Beatsman mandou pra mim Teu primeiro Dreamcast tu ganhou também, né? Eu comprei Tu comprou? Qual que você ganhou? Foi o Saturno? O Saturno ganhou, sim Então a gente também teve dádivas parecidas, né? De ganhar videogames maravilhosos E cara, eu não sei se eu mostrei muito bem no vlog Aí tá até o meu Mega Drive aqui do lado E o Felipe também vai jogar a Nintendo aqui, ó Tá o link aqui Ele já ganhou uma rupia E vai jogar a Zelda Hoje a gente vai jogar a Zelda Breath of the Wild Você já jogou? Já, um pouquinho O que tu achou? Eu joguei assim, até a primeira Dungeon Eu achei legal quando eu joguei Não tive como jogar muito tempo Porque tava na casa de um amigo meu também Pra jogar um monte de coisa pra jogar E não deu pra jogar tanto tempo, não Mas é... Então a gente joga um Zelda Nem que a gente jogue o Ocarina of Time Que tá aqui, ó Sim, sim Eu já cheguei no C64 aqui também Ocarina of Time aqui Porque a coisa a gente joga o Ocarina of Time hoje também Mas a ideia é jogar Dreamcast O que que tu acha desse desbloqueiozinho do GD, amor? Cara, eu quero colocar no meu também Se que eu puder Ah, do teu tu ainda não botou? Não Putz, então tu não tem experiência com o meu Eu já tô com saber Cara, isso aqui foi uma dádiva Se eu quiser eu falo com o Bitson É bem fácil, né? Pelo que ele me mostrou, é bem tranquilo Bora jogar então? Fechou? Fechou Valeu Tinha uma placa chamada Naomi Tem Naomi e Naomi 2 Que era uma placa que o Dreamcast era basicamente baseado nela Só que com um pouquinho menos de rush Sei lá, se a Naomi tinha 16 ou o Dreamcast tinha 8 Sei lá Um negócio assim Aí todos os jogos feitos nessa placa de fliperama Receberam conversões assim perfeitas no Dreamcast ou se teve alguma perda era imperceptível, sabe? Então assim, Marvel vs Capcom 2, Capcom vs SNK 2, é... Acho que até o Street Fighter 3 era outra placa Mas, enfim, tudo que foi lançado nessa placa aí, teve versão pro Dreamcast, saiu... Não tudo, mas... Tudo que teve versão no Dreamcast saiu assim quase sem perda, né? Aí... O Marvel vs Capcom 2, ele tem um negócio que você colocava, se não me engano, o próprio VMU na máquina, a versão de arcade E aí, tipo assim, tinha alguns personagens que você só desbloqueava Tinha alguns personagens que você só desbloqueava sim Mas isso que eu ia te falar, tipo assim, a experiência que a gente tem com o Dreamcast É... Cara, parece que a gente tá com um arcade dentro de casa Sabe até hoje, quando você vai nessas lojas, Gamezone, o caramba, né? A experiência que a gente tem é que a gente tá com arcade dentro de casa Os jogos são uma sensação que a gente tem jogando jogos de arcade E a gente consegue ver que ao mesmo tempo, eles conseguiam fazer jogos extremamente ambiciosos Que não tinha proposta de arcade Tipo Code Verônica, Xemul, então assim, são jogos que você fala assim Mano, isso aqui é impressionante, essa ideia é impressionante Porque ele poderia muito bem ser o console definitivo Sim, na época sim De novo Aêêêê Se você tiver tempo pra sair, eu faço o resto do solo Aêêêê Ó, chegou o momento mais aguardado desse vlog aqui, ó A Nath vai mostrar pra vocês como é que se come tortugueta Amor, como é que faz pra comer a tortugueta Primeiro as patinhas, ó A cabeça é o prêmio, né? O final Sim, mostra o chip aqui dentro E eu comprei pra combinar com o controle Muito bom Mas o VMU é o emprego emprestado O 2, o 2 foi que a gente jogou Mas ele nunca jogou o 3 O 3 nunca joguei Eu joguei um do Super Nintendo já, mas o 3 não tinha jogado meu nome Eu sei que tem, mas ainda não tinha jogado Então assim, a gente vai jogar no Super Nintendo Classic Mini Cara, eu prefiro o meu, eu acho o Donald muito mais divertido O outro era Mickey Mini, né? Sim Então, com o Donald eu não joguei, então eu vou jogar no Super Nintendo Classic Mini O jogo não é pra todo mundo mesmo não Mas quem gosta de Shenmue vira fã, sabe? É, porque tipo assim, eu nunca joguei nada com o Shenmue, sabe? Tipo, eu nunca joguei nada com o Shenmue Eu já joguei muito videogame, mas você Você consegue ver que assim, o Shenmue já Não tem jogo de PS2 igual o Shenmue Não Não tem, sabe? Tipo, com aquela amplia de fuge Com você, é tipo assim, você andar pelas ruas do Japão Assim, como se eu estivesse andando pelas ruas do Japão Sabe? E o 2, ele tem, assim, em termos de cidade Ele é até maior do que o primeiro Mas o 2, ele já tem um Ele não tem o mesmo sentimento do primeiro, na minha opinião Não, ele é bom também Mas assim, o 2 Porque fala o que o Shenmue Ele era uma história assim com Com trocentos capítulos E que Cada jogo conta tantos capítulos Aí, tipo, o primeiro jogo Contaria só o primeiro capítulo da história O segundo, ele já cobra o capítulo 3, 4 e 5, se não me engano O capítulo 2, parece que ele foi cortado Aí, assim, é... O Shenmue 2, ele é mais dinâmico Tipo assim, você tem que esperar um evento acontecer Já pode, você pode pular o relógio se você quiser Pode fazer a hora, avançar rápido Que no 1 você tinha que esperar mesmo Então, entre outras coisas Agora, o 1, como ele se passa só no Japão E em cidades pequenas Ele tem um sentimento Eu diria que ele tem um sentimento mais intimista Digamos assim, não sei explicar, cara É, você conhece as pessoas no bairro De uma forma muito íntima O jogo te apresenta, assim Tipo assim, tu vai andando E tu vai conhecendo a pessoa E tem uma cinemática Caraca, muito massa No primeiro jogo, você vai falar com as pessoas Tipo assim, quase todo mundo sabe quem você é Sabe, tipo, os vendedores das lojas Todo mundo sabe quem você é Agora, no 2, você é um monte de estranho, sabe Então, é diferente esse sentimento Assim, eu gosto muito do 1 nesse sentido Bom, vamos almoçar aqui agora Acho que tá aqui com a gente também O shopping tá um pouquinho cheio Mas hoje não tem jeito Hoje fica meio cheio mesmo Só que a gente vai dar um rolé E ver se comer uma massa Saí Vocês que nunca sabem Nunca tem curiosidade De saber como é que foram feitas As aberturas do canal A abertura do canal Fui pela Nath aqui, ó Fala aí, Nath Como é que é a abertura do canal? Nerd, nintendista Eu comprei a PS4 no fim de 2017 Até hoje não tem no segundo valor Se eu compro 6, você não tem esse problema Exato E tu sabe que tu deu mole, né Comprando PS4 em 2017 quando tinha suíte, né Barato, tava barato Não, mas também tava barato o suíte Consegui comprar por 1.500 Na edifício central, loja de informática Eu paguei e comprei R$1.200 na PS4 Ah, pagou barato também Mas foi slim e foi o branco, cara Que era mais caro que o rodó Não, fez uma boa compra Mas fala a verdade Esse mesmo modelo agora tá R$2.100 Mas fala a verdade Tu sabe que poderia ter comprado um suíte, né Sim Sabe disso, né Obrigado Poderia estar jogando Baioneta 3 agora Sabe disso, né É porque você tem que comer, cara O baile de pôr pra coçóis E tem que ser de geração, cara O PS4 demorou muito pra me convencer, cara Porque eu não tinha plano de comprar aqui, não Você tinha medo do suíte ser tipo um yu da vida, assim? Eu não diria que eu cheguei dele flopar Mas eu queria saber o que que ia ter assim pra onde ter certeza de comprar Tipo as devs, né É, tipo Sei lá que vai funfar, né O que que a Nintendo vai aprontar dessa vez? Não dá pra saber Por exemplo, o PS4 demorou saiu no início de 2013 Cara, ele começou a me convencer em 2017 que eu não comprei Porque até então eu tinha a intenção de comprar um 3 usado Que eu não tinha tido nenhum, não tinha tido nem 360 nem PS3 até então Mas brasileiro Tinha muita coisa, tinha muita coisa dele que eu não tinha jogado Aí eu tava com o plano de comprar um Brasileiro é assim, né Saiu o PS4, a gente comprou 3, né Saiu o PS5, tu comprou 4 É assim, né A gente tá comprando um até hoje Aí eu... Na minha cabeça eu pensei, cara É... O PS4 demorou que ele começou a me convencer Aí eu fui lá e peguei, mas... Porque já tinha uma razoável de coisas que eu queria jogar Mas se tu pudesse voltar atrás hoje em dia Comprar ali um PS4 ou um Switch Pode ser sincero? Ah, eu não sei, cara Toda qual biblioteca que tem hoje? É... No lobby Você tem que colocar qual biblioteca que tem hoje Então ficaria dividido É... Tem um jogo da SEGA, tipo... Só ser o PS4 também Então... Eu não me arrependo de estar com o PS4 Tem muitos jogos assim... Nele que são... Tipo... Persona 5, por exemplo Que até hoje é exclusivo É um jogaço, sabe? Sim... Persona 5 é exclusivo é... Sei lá... É igual o Shin Megami T6 exclusivo pro... É aquelas coisas sem motivo, cara Não dá pra entender, tipo... Eu não sei porquê A Asus tem que deixar a PS4 exclusivo em Playstation Não sei se pinhoca, né? Pegando TDS lá Ah, não sei porquê E... Eu também não sei porquê, não Ixi... Eu também não sei porquê E Shin Megami T6 na Nintendo, né? Não sei porquê que o... O... O Persona 5 é exclusivo, né? Do PS4... Não sei... Mas... Eu vou poder cortar pra vocês Com certeza não podia cortar, sabe? Óbvio, pô O jogo de PS3, cara Agora... Agora... Fizeram uma versão... É... Musou... De Persona 5 O Strikers pro Switch Verdade Que é muito mais ambiciosa Sim É um jogo muito mais ambicioso Tecnicamente falando Do que aquele jogo não rodaria no PS3 Eles lançaram o Persona Royal, né? O 5... Tem mais coisa E... Assim... O 3, cara O 5, a primeira versão A diferença dele com a versão de PS3 É que ele tem... Ele tem 620 Eu tenho 1080 Sou Não tem diferença A gráfica e quase nada De diferente, assim... De um brother Então... É... Realmente muita pouca coisa Que o 3, ele... O 5, ele demorou pra sair pra caramba Ele foi prometido em... Ele foi lançando em 2014, acho Ele demorou muito pra sair E quando ele saiu O 4, ele nem existia praticamente ainda direito Então... Eu acho que eles... Ainda lançaram pro PS3 Como questão de honra, assim Que... Foi o último jogo Que eles lançaram no PS3 Do canal, né? Tipo... Coisas que... Sobre o nome do canal Tudo... Mas assim... Uma coisa que eu acho Que é o mais importante falar, né? Como é que surgiu, assim... A tua ideia de... Putz... Vou começar... A fazer um canal... Sobre SEGA Com foco... Com foco... Em conteúdo retrô... Nojo é que surgiu essa ideia, assim... O que que levou... Você... A ser o Felipe... Fã de SEGA... A dedicar... Pô... Boa parte da sua vida... A criar conteúdo sobre SEGA? Então... Eu... Eu... Fã da SEGA eu sempre fui, né? Mas assim... Eu... Quando eu comecei a usar bastante internet, assim... Lá pra... Em 2010, por aí... Que assim... Até então eu tinha internet de ESCADA Depois que eu comecei a usar internet acaba e tudo mais... É... Eu... Comecei a ver... Comecei a assistir YouTube, essas coisas, né? E eu vi algumas pessoas que criavam conteúdo legal... Não tinha vontade de fazer YouTube ainda, mas... É... Eu conheci a comunidade Mega Drive, que é um... Uma página que tinha no Orkut na época... Hoje tá no... Tá no... Não sei se em outras redes... Mas eu tinha feito uma... Eu... Eu acompanhava os artigos dele e gostava... E eu tive vontade de escrever pra lá também... Uhum... E assim... Nessa época eu tava... Eu tava... Conhecendo melhor... Phantasy Star... Porque... Eu tive um na... Na infância... Phantasy Star é o RPG favorito da vida, né? Ah... Não vou dizer... Favorito, mas... A franquia, sim... A franquia, sim... É... É... Aí assim... É... 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 Eu só zerei ele depois de velho... Tipo... Quando eu tinha... Quando eu tava em 2010, 2011... Eu pensei assim... Cara... Aquele Phantasy Star lá que eu tinha no Master System... Eu nunca zerei na época... Eu vou pegar ele pra zerar... Aí eu zerei... Aí na... Fui no embaldo, zerei o 2, 3 e o 4... Aí nisso eu descobri que tinha uma comunidade de fãs de Phantasy Star... Não, não, não... São... Na lista de e-mail do Yahoo... Minha nossa... Me sinto velho... Putz... Nos grupos de Yahoo... Que anos isso? 2010... 2010... Ainda existia... E naquela época... O grupo de e-mail de Yahoo já era velho... Aí tinha um pessoal fã lá que usava... Aí a gente... Conhecia outras pessoas lá... E nisso um dos caras... Ele tinha um grupo no Facebook... Que eu tinha acabado de fazer... Só pra fãs de Phantasy Star... Aí naquele grupo eu conheci várias pessoas... Entre elas eu conheci gente que era da Comunidade Mega Drive... Daí... Como eu comecei mais amizade com o pessoal... Eu falei... Pô... Eu tinha vontade de escrever uns artigos pra Comunidade Mega Drive também... Querer fazer um... Escrever um review... Escrever alguma coisa... Eu tinha vontade de falar de certos jogos, né? Aí eu fui escrever alguns artigos pra lá... Gostei de fazer... Só que... Foi coisa de... Sei lá... 3, 6 meses depois que eu entrei lá... Deu um problema no servidor do site... Que... Na época eu não queria que eu contasse... Mas acho que hoje em dia eu posso contar... É... 10 anos... 2 anos... Porque basicamente o dono... O cara que pagava o servidor do site... Sacalhou todo mundo... Porque tipo assim... O cara que liderava o projeto Mega Drive... Ele contava com alguém que pagava o servidor pra ele... E deixava tudo na mão dele... Só que esse cara resolveu ter... De repente ele resolveu tomar o site pra ele... Ele apagou os olhos... Todo mundo do WordPress... Os arquivos... As matérias ficaram todas no nome do cara... Cara... Deu um B.O. isso aí... Aí... O site ficou... Sei lá... Mais de um ano fora do ar... Nisso que ele ficou tão, tão, tão fora do ar... Eu comecei a ver muito canal no YouTube... Eu comecei muita coisa... E tipo assim... Você não tinha mais onde escrever... Não tinha mais o... Que assim... Eu fazia os reviews que eu faço no canal... Então... Uma coisa que vem pelo bem nesse caso... É... Eu meio que fiz... Eu meio que fazia os mesmos reviews que eu faço... Só que eu fazia inteiro com uma fotinha aqui e ali... Né... Aí eu pensei assim... Cara... Eu comecei a assistir review de jogos no YouTube... Eu falei assim... Cara... Fazer review por vídeo é interessante... Por quê? Porque por foto você só imagina o jogo... Agora... Você podendo mostrar o jogo e falar em cima... Uhum... Me parece um formato mais interessante de fazer análise... Aí eu... Tava assistindo muito YouTube... É muito bom fazer isso... Já tava assistindo muito YouTube na época... Eu falei... Pô cara... Eu vou arriscar fazer um canal... Não tinha mais... Comunidade de Mega Drive, né... O site na época... Resolvi instalar o... O editor lá... Fiquei brincando com ele um, dois dias... Aí eu consegui montar alguma coisa e fiz... Mas assim... Mas sem compromisso nenhum, cara... Você lembra qual foi o primeiro jogo? Foi um vídeo sobre Master System... Mas foi um vídeo assim... É... Qual foi o primeiro vídeo? Então... Foi um vídeo... Um... Um geralzão assim sobre Master System... Só que aquele vídeo foi uma adaptação de um texto... Que eu não cheguei a publicar na Conex Mega Drive... Então aquele roteiro já tinha meio que pronto... Eu só fui gravar um gameplayzinho assim... E colocar ali em cima... Mas aí o pessoal gostou e tal... Aí depois eu fiz um review do Sonic 1 do Master... Aí... Aí... Melhor Sonic... É... Continuei fazendo... Continuei fazendo e o pessoal gostou, cara... Aí eu fui fazendo... E aí deu no que deu... Hum... Sabe, mas assim... É... Como você falou, né... Mas que vem pro bem, às vezes, né... Tipo, eu não tinha um site... Eu acabei fazendo um canal num lugar... O Brasil... É muito conhecido por ser o país do futebol... Mas... No mundo dos videogames... A gente também é conhecido por ser o país... Onde o Master System mais fez sucesso... Então... Vamos juntar duas paixões do Brasil num vídeo só? Vem comigo... E bora conhecer os jogos de futebol do Master System! De início, eu pensei em fazer uma lista dos 5 ou 10 melhores... Mas como são só 10, eu pensei... Ah, então vamos falar de todos logo de uma vez! Olha só o que aconteceu... Felipe trouxe aqui o Mega Drive... Tem que desplanar, né... Esse Mega Drive... Não... É óbvio que tem que desplanar... Isso não é possível... Mega Drive lindo dele, né... Tipo... Nossa, olha o meu Mega Drive... Mostrei no começo do vídeo... Tem a chavinha... Ele vai de japonês pra americano... Tem Ever Drive... E ele não trouxe controle... Aí a sorte... É que tem um Master System Evolution aqui... Que é da Nath... E ele tem esses controlezinhos aqui, ó... E a gente vai ver se funciona nos controlezinhos também... E aí E aí A gente tentou jogar Dreamcast E não conseguiu porque o GDemon não estava funcionando Do nada o GDemon parou de funcionar A gente falou, vamos jogar Mega Drive Aí deu esse problema do controle Aí a gente botou o controle de Master System Só que ele não reconhece com o controle de Mega Ele reconhece com o controle de Master System E aí a gente também não está conseguindo jogar Ou seja, não é para jogar Sega nessa casa A casa, tipo, ela está Tipo, falando assim, não mano, tu está aqui Tu vai jogar Nintendo Vamos deixar o Nintendo A gente tenta jogar o Sega dele escondido Mas quando já o Seguista aqui já era Exato Não vai deixar mais Cara, só vai funcionar os controles Sega não funciona nessa casa Sega hoje está de greve, sacou E tem que jogar Switch, Super Nintendo e 64 Vocês tentam jogar hoje É, quantos anos tem o canal já? Sete Antigamente o YouTube não tinha comunidade Então, tipo, eu queria dar um recado para os inscritos Eu tinha que fazer um vídeo só para aquilo Aí, tipo, um mês depois eu até ocultava o vídeo Porque eu não tinha mais sentido o vídeo estar lá Não tinha mais razão de estar lá O YouTube foi mudando muito, né? Nesses sete anos É, tipo, eu não tinha coração Para você dar o coração para os inscritos, sabe? Não tinha aquelas coisinhas Quando eu comecei o YouTube não tinha nem suporte a 60 frentes Caramba Muito bom dessa história Foi no meio, assim, nos primeiros seis meses, um ano do canal Que ele foi ter passado, ter suporte a 60 frentes Aí eu fui gravar os vídeos com 60 frentes Eu, por exemplo, eu gosto muito de todos os consoles dentro do Nintendo É, tipo assim, fez parte da minha infância, fez parte da minha história Não quer dizer que eu não gosto de outros consoles Eu gosto de jogar outros consoles Só que o que eu gosto dentro do Nintendo É Nintendo Cara, dentre todos os consoles da Nintendo Eu consigo falar, sem sombra de dúvidas para você Que o meu preferido é o Super Nintendo E isso não desmerece os outros Sim, claro Qual é o teu console preferido da série? Tá bem sujinho Pergunta difícil, hein? Falou que tá sujo É, mas imagina Eu dei uma limpadinha assim São 159 vídeos 159 vídeos Disponíveis Disponíveis, é Ah, tá Publicamente, mas Deve ter mais Não, cara A Nath foi falar que o Felipe tava sujo aqui Ela cagou tudo ali Pode ser sapatinha Cagou o seu pau Ai, meu Deus Caralho Aqui Cagou tudo Corta Mas vamos lá Qual que é o teu console favorito da SEGA E por quê? Cara, eu ficaria Ai, meu Deus Eu ficaria entre o Mega e o Dreamcast Não Eu tô tentando te explicar Não dá pra eu ficar entre Porque senão eu ferrou Eu vou ficar entre o 64 Eu vou ficar entre o GameCube Eu vou ficar entre um montão Eu vou ficar entre os portáteis Mas eu falo pra você É o Super Nintendo Tá, mas o que fez mais parte da minha vida Por mais tempo Foi o Mega Drive Então ele leva vantagem Você acha que? É bom assim Tuo Mega Drive ou tu xodora, né? Tu trouxe teu Mega Drive aí E teu Mega Drive é tipo das galáxias, né? Pouco que o Mega Drive são assim na vida, né? No universo Ah, que isso? Só esqueceu o controle Mas tá bom É bom que ele vai ter Vai ficar na dívida pra voltar com o controle da próxima vez Quando eu voltar não esquece mais o controle Sim Caraca, cabe Esse arranjo da moça da corrida no Master É o Lúcio Cocheiro que fez E essas paradas? Tipo, eu nem lembrava Isso aí é bônus É com o número de anéis que você pega Você terminar a fase com 50, 99 anéis Você vai pro bônus Você acha que você terminar com 10 anéis certinho Você ganha mais 10 E tem um número específico por vida, por fase É assim que você ganha uma vida extra também Eu achava os bônus do Master muito mais maneiros Tudo bem que o do Mega É assim É nem melhor nem pior, né? É apenas diferente Mas o do Mega Ele era psicodélico E assim Eu prefiro mil vezes o... Pô, deixa eu ver aí sim Pega essa mão aqui, ó É essa Eu prefiro do... A SEGA escrito, né? Os anéis Eu prefiro esse bônus Porque eu acho ele mais fácil Sim O bônus do Mega Drive Tipo assim, principalmente do Sonic 2 Esse bônus aí é pra você ganhar vida E continua, não é? Pra pegar a Esmeralda É Para maluco A Esmeralda tu pega na fase Isso eu acho maneiro Sim, pessoal Acha bacana mesmo Na nossa época a gente fazia de tudo pra jogar videogame Entendeu? Então era TV com o tio Bispo TV com o tubo TV que não pegava o som A gente pegava a transferência O teu vizinho ligava, né? Aí tu botava no canal lá Tava aparecendo o gameplay do teu vizinho streamando Mas esse stream não Aquele que era de Antenine Então, o que você pode? Sim, esse de Antenine Então fazia muito isso Os vizinhos, todo mundo Todo mundo Eles streamavam, né? Ele foi a primeira placa de captura A gente de streaming, né? Que... É o gato se inspirou no Master System, cara Puxa coisa O Dreamcast foi uma coisa que... Eu tive pouco contato na época Depois que eu conheci mais tarde Gostei muito dele Acho incrível, mas... O Mega tem toda a nostalgia por trás Também assim que... Pesa muito também E a geração de 16-bits, né? Eu acho que a geração... Me acompanhou a infância e a adolescência toda, então... Cara, a geração de 16-bits Ela envelheceu muito bem Então quando eu revisito um jogo de Super Nintendo É até legal, né? Porque eu sou o console preferido da Sega também De 16-bits, né? Então, assim... Quando eu revisito essa geração Eu me sinto muito confortável com jogos Sabe? Tipo, pra mim eles não precisam Você pega, por exemplo Um Sonic 2 Cara, aquele jogo tá incrível até hoje Sabe? Você pega um Donkey Kong Country Ainda que ele use Uma... Ele use... Ele tenha usado, né? Uma escolha artística Que provavelmente deveria envelhecer Com o tempo ele não envelheceu Não Então isso é muito louco Os caras já fizeram Eu gosto sabendo que aquilo envelheceu Mas ele não envelheceu Então essa geração pra mim É muito fantástica Quando a pessoa fala pra você assim Ah, vamos jogar jogo retrô Qual é a primeira geração que a pessoa pensa? É, 16-8 Se não é 16 é 8 Mas é sempre... É um dos dois, cara Ninguém vai ser uma retrô Pô, já vem 16, 20 e 8 na cabeça Sim Bom, pessoal Foi isso Esse foi o nosso dia aí O Felipe passou o dia todo aqui A gente jogou pra caraca Muito legal No final até o Dreamcast funcionou A gente ficou jogando virtual tênis, né? Na última hora que a gente pegou Pra 3, né? E ele ainda deixou comigo aí Um controle emprestado Então vou ficar jogando virtual tênis Com a Nath aí direto Foi massa pra caramba, né? Curtiu? Foi muito legal, cara Vamos, vai Vamos marcar de jogar mais E é assim, galera Se vocês gostaram do vídeo Conhecem o trabalho aí do Felipe Putz Vocês sabem que é maravilhoso Se vocês não conhecerem Dá um pulinho lá no CH Retro BR Melhor canal de Nintendo do Brasil Aí, ó Melhor canal de Nintendo do Brasil Melhor canal de Sega do Brasil Tá bom? Link tá na descrição Se você gostou do vídeo Curte aí Se é novo por aqui, se inscreve Beijão pra todo mundo E pros apoiadores aqui do canal Valeu! Música Música